Então a decisão nesse caso aqui vai ser tomada por preço Porque o cliente vai pegar o orçamento, ele vai rodar, ele vai olhar o preço e ponto final Como normalmente uma venda de segurança eletrônica acontece Ou uma venda de serviço em geral ela acontece Existe um fluxo normal, vou colocar aqui entre aspas Como normalmente as coisas acontecem dentro do nosso segmento E qual que é esse fluxo normal na minha visão e pela minha experiência? Normalmente vai ser algo assim O cliente vai entrar em contato com você Alguém vai até o local, vai fazer um levantamento E depois você vai enviar o orçamento E normalmente esse cliente que entra em contato Ele é um cliente que na maioria das vezes vem por indicação E normalmente essa indicação, se você não faz nenhuma propaganda Se você não desenvolve, essa indicação é por causa de quê? Na maioria das vezes é por causa de preço Poucas vezes é por qualidade Qual que é o problema disso daí? Quando você faz isso daí Você vai fazer, o cliente vai entrar em contato Você vai fazer o orçamento, não vai nem no local Não vai nem fazer uma análise de risco Não vai nem fazer um levantamento técnico E vai enviar para o cliente Quando que isso daí pode funcionar? Quando o cliente já te conhece Então assim, o cliente já te conhece Sabe como é teu serviço, já comprou de ti Não precisa ir lá O cliente já me conhece O cliente conhece o equipamento que eu instalo O cliente sabe que eu sou mais caro do que o meu concorrente Só que ele paga a mais por isso porque ele já sabe Então quando a gente cai nesse fluxo normal aqui O que que acontece? A decisão sempre vai ser por preço Por quê? Porque o cliente vai pegar o orçamento Ele vai rodar, né? Então tá lá, parará, parará Ele vai rodar até onde que ele vai? Ele vai ter o preço Ele vai olhar o preço e ponto final Então ele só vai fechar contigo se Se o preço for o menor Ou se você fizer dessa forma aqui Aí pode ser que tu não feche por preço Aí pode ser que ele fala Pô, cara, o cara é 10% mais caro Mas, pô, o fulano lá falou que o cara é bom Então prefiro fechar com ele do que fechar com outro